Marisa Cotrinsilva, está aqui, bom dia, a promover pela primeira vez um queijo novo de Ferreira de Zezer, não é? Exatamente, é o queijo da Quinta das Macieiras, um queijo fresco que temos certificação há três anos, queijo de cabra e ovelha, que produzimos e tentamos, estamos a tentar empolgar e produzimos para aumentar a produção. Onde fica esta exploração? Esta exploração fica na Preguesia de Águas Belas, a localidade é Ponto de Arroado, mas Quinta das Macieiras é o nome mesmo da Quinta. E tem quantos animais? Temos cerca de 50 animais, divididos entre cabras e ovelhas. E qual é a produção diária que tem neste momento? Neste momento temos cerca de 20 queijinhos, mais ou menos, com este mamar, 20 queijinhos diários. Só queijo fresco? É só queijo fresco, sim. E vão mandando agora esta produção para, já têm clientes certos? Neste momento temos encomendas, alguns clientes certos que já nos entregam ou que vêm comprar a nossa casa. Temos também em alguns estabelecimentos já devendo ao público para começar a divulgar, nomeadamente em Perreira do César e em alguns locais. Qual é o segredo do queijo da Quinta das Macieiras? Eu penso que é as boas pastagens, o fabrico artesanal que é feito à mão e com o carbo, que é a flor do carbo que ainda utilizamos, que é um essencial. E aposta para o futuro deste queijo? Tentar buscar o lugar e continuar a crescer e conseguir expandir a produção. Quem quiser contactar poderá fazê-lo no local, no Freixial? Sim, a localidade é a Quinta das Macieiras mesmo, o local onde é pecuária. Tem algum contacto na internet? Neste momento ainda não temos, vamos mostrar também a informação através da internet e temos os contactos móveis neste momento. Muito obrigado e sucesso. Obrigada. Obrigada.